A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou um vídeo com o desabafo da jovem Agnes Gusmão, filha de um preso político que está exilado na Argentina e foi detido naquele país, após um juiz argentino decretar a prisão de exilados políticos a pedido do ministro Alexandre de Moraes. A jovem Agnes teve que interromper os estudos para cuidar dos dois irmãos menores quando seus pais foram presos em 9 de janeiro de 2023 por estarem em Brasília. Mesmo tendo dois filhos com menos de 11 anos, a mãe de Agnes permaneceu presa por meses e seu pai permaneceu preso por mais tempo ainda. Com a família exilada na Argentina, Agnes foi surpreendida com a nova detenção de seu pai. Em vídeo, a jovem explicou que seu pai foi preso na imigração, rebatendo narrativas falsas que atribuíam motivos variados à prisão. Ela desabafou. Tem famílias sofrendo, tem famílias que ainda estão presas no Brasil e as pessoas estão vivendo normalmente, como se tudo isso que está acontecendo fosse normal. Aos que dizem que os presos políticos estariam pagando por seus atos, a jovem disse Agnes alertou, uma hora pode ser você passando por tudo isso, precisar ver o sofrimento de duas crianças, de um pai e uma mãe de família que trabalham. Ela lembrou que após terem seus direitos violados no Brasil, largaram tudo e foram para outro país e agora vem a mesma história se repetir. Agnes Guzmão explicou que a Argentina concedeu asilo político provisório para todos os refugiados brasileiros e que legalmente não há possibilidade de extradição. Ela lamentou, é muito difícil ter que viver novamente tudo isso, como se meu pai fosse um criminoso. A deputada argentina Maria Celeste Ponce, que já promoveu uma audiência pública na Câmara dos Deputados da Argentina sobre os refugiados políticos do ministro Alexandre de Moraes, manifestou-se pelas redes sociais alertando que a lei protege os refugiados que pediram asilo naquele país. A deputada disse É alarmante, é inconcebível que tenham sido presos apesar dessa proteção. E que a detenção tenha sido realizada, aparentemente de forma ilegal, por um juiz vinculado à esquerda radical argentina. A deputada prosseguiu Não obstante, confio que no nosso país, sob a liderança do presidente Javier Milley e com excelência do novo chanceler Gerardo Huerta, as leis serão respeitadas e os abusos de autoridade serão evitados. Não permitiremos que idosos, mães e pessoas com necessidades especiais, injustamente acusados de tentar um golpe de Estado, sejam deportados e sofram violações de direitos em nossa terra. Maria Celeste Ponte concluiu O que no Brasil se utiliza como prova de ameaças ao Estado de Direito, como objetos inofensivos, no mundo civilizado é realmente motivo de preocupação e solidariedade. Estou aqui para falar sobre o caso dele, assim, muito detalhado, porque o único que pode falar e explicar melhor é o juiz. Mas muita informação errada, muita coisa de que ele foi preso porque ele estava com a aparência de malandro, que a polícia parou ele por isso, que ele estava numa blitz, que uma polícia parou ele, pediu documento, ele checou, enfim, muitas histórias. E a verdadeira é, ele não foi preso nesses lugares, ele foi preso na imigração, no seu direito, e que foi violado até o momento. Espero que tudo possa se resolver, porque aqui é um país que se cumpre a lei, a Argentina, ela tem feito seu papel até o momento. Mas, o que eu tenho para dizer é, a gente precisa ser forte, e a gente precisa abrir os olhos para tudo o que vem acontecendo. Ter famílias sofrendo, ter famílias ainda presas no Brasil, e que as pessoas estão vivendo normalmente, como se tudo isso que está acontecendo fosse normal. Tudo isso que vem acontecendo fosse algo, ah, eles estão pagando pelo que eles fizeram. Eu te convido até um minuto, um minuto só, de conversa com qualquer um dos familiares que ainda estão presos no Brasil ou que foram refugiados, para saber o que está acontecendo no seu país. E que uma hora pode bater na sua porta. Que uma hora pode ser você, passando por tudo isso, sem precisar. De ver sofrimento de duas crianças, de um pai e de uma mãe de família, que trabalham, têm sua casa, serem violados. De estarem em outro país, largarem tudo, para ter uma vida normal, se assim dizemos, em outro país. Eu coloco a minha indignação aqui, agora neste momento. Indignação total. Não pelo fato de que eu estou no país e o país não deu uma seguridade. Pelo contrário, eles acolheram todos, deu o asilo político para todos, provisório. Não é permanente, porque ainda está em processo. Mas não há possibilidade de extradição, não há até o momento. Não há essa possibilidade. E acredito que todos têm medo disso, por isso. Mas a única coisa que eu tenho para dizer agora é, as pessoas que estão asiladas, tenha calma. Mesmo que seja difícil até para mim, que sou filha e estão passando por isso, tenha calma. Então isso vai passar. Seja difícil, é muito difícil viver novamente tudo isso, como se o meu pai fosse um criminoso. Mas tenha calma. Vamos continuar orando por isso e vamos continuar lutando também por isso. Acredito que o que pode, meu advogado pode estar fazendo, ele está fazendo. E vamos continuar aqui lutando. Qualquer outra novidade, qualquer outra atualização do caso, acredito que sai rápido. Coisas ruins, coisas que eles falam, péssimas pela esquerda, sai muito rápido. Mas coisas boas, às vezes, demoram, até está sendo como notícia. Mas eu acredito que tudo isso tem um propósito. E eu peço que as autoridades daqui da Argentina possam se cumprir a lei. Isso eu tome o pai o mais rápido possível, porque ele ainda não está preso, ainda não está detido. Mas por uma irregularidade que não deveria ter acontecido. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam na prática presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além das reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de cinco anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos. E servem como base para medidas abusivas, que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras, se repete em diversos inquéritos nas Cortes Superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho, de jornais, sites e canais conservadores, são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude.folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix, ajude, arroba, folhapolitica.org. Assista. Quero compartir con ustedes una situación que me preocupa. En la ciudad de La Plata han detenido exiliados políticos brasileños en Argentina. Estas personas que han solicitado asilo político tienen protección legal contra cualquier intento de extradición por parte del Estado brasileño. É alarmante, é inconcebible que hayan sido arrestados a pesar de esa protección e que a detenção tenha sido realizada aparentemente de forma ilegal por um juiz vinculado à esquerda radical argentina. Sin embargo, confio em que em nosso país, bajo o liderazgo do presidente Javier Milei e com a excelência do novo canciller Gerardo Huertein, as leis serão respeitadas e se vai prevenir qualquer abuso à autoridade. É fundamental destacar como a tiranía avança contra a população comum em Brasil. Não vamos permitir que ancianos, madres e pessoas com necessidades especiales acusadas injustamente de tentar um golpe de Estado sean deportados e sofram violações a seus direitos em nossa terra. O que no Brasil se utiliza como prova de amenazas ao Estado de Direito como objetos inofensivos é realmente, no mundo civilizado, motivo de preocupação e solidariedade. O que no Brasil se utiliza, não se utiliza, não se utiliza, não se utiliza, não se utiliza.